Boa noite queridos, espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor de forma abundante esteja sendo derramada sobre a sua vida e a vida dos seus, não apenas daqueles que aqui se encontram conosco, mas também daqueles que nos assistem a partir dos canais digitais. Que o Senhor esteja a derramar da sua bênção sobre a sua vida, a vida da sua família e que este tempo seja um tempo do transbordar das bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Esta semana que estamos, que findou-se, falamos sobre vida abençoada e uma vida abençoada é uma vida na presença de Deus. A bênção de Deus não é aquilo apenas que dele recebemos, a grande bênção é saber que o Deus, que é o Deus de toda a bênção está habitando a nossa vida. Então essa é uma vida abençoada, uma vida vivida na presença do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo de campanha e essa campanha ela é baseada no tema Casas de Paz, onde tem um texto lá em Lucas no capítulo 10, que Jesus envia os seus discípulos para que fossem às cidades que ele haveria de visitar depois e que eles preparassem aquilo que era o lugar onde ele levaria a mensagem. E neste lugar, nestes lugares, quando chegassem a casa das pessoas, eles deveriam dizer Paz seja convosco. E se ali houvesse um filho da paz, a paz de Deus repousaria sobre a vida dele. Então nós estamos durante esse período visitando várias famílias, várias casas, abriram as portas para nos receber, para chegar com a mensagem do Evangelho até elas. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer da mensagem do Evangelho, de ouvir, de receberem daqueles que são os mensageiros da paz, oração pelo seu lar e pela sua família. Então eu quero dizer a você que durante esse período nós já visitamos vários temas bíblicos importantíssimos para vivermos a paz de Deus. Já falamos sobre a conversão, que foi a primeira semana, o tema da conversão. Depois falamos sobre livramento, depois falamos sobre obediência, depois falamos sobre aquilo que é a restauração do Senhor. Na quinta semana falamos sobre gratidão, a última semana falamos sobre vida abençoada e hoje nós estamos falando sobre perseverança. E eu quero dizer a você duas coisas. Primeiro lugar, eu quero que você saiba que o desejo de Deus é que você persevere. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor haverão de perseverar. O escritor aos hebreus concluindo o capítulo 10 diz, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a salvação. Aqueles que são do Senhor haverão de perseverar. Mas existe algo que eu quero que você também lembre-se, que há um mover das obras do inferno, daquilo que são as hostes satânicas, contra a sua perseverança, para que você retroceda, para que você desista, para que você abra a mão, para que você não continue. E esse intento precisa ser combatido não naquilo que é a sua vontade, ou naquilo que é a sua capacidade, mas por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, na sua vida, Jesus Cristo, para que a vitória do Senhor lhe alcance e você continue a perseverar. Eu quero te convidar a ler um texto das Sagradas Escrituras lá em Lucas, no capítulo de número 11. E nós vamos ler a partir do verso 21 até o verso número 28. Lucas 11, versos de 21 a 28. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Outras versões vão dizer que os seus bens ou a sua casa está em paz. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os espósitos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que é comigo não a junta espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Deus amado e bendito, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez, diante de ti estarmos a Deus, por aquilo que é a revelação da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que ela é viva e eficaz. Nós cremos a Deus que ela jamais será enviada, sem cumprir o propósito para o qual o Senhor a enviou. Nós cremos a Deus que ela é como martelo que despedaça tudo aquilo que tenta se interpor entre a tua vontade, o teu querer, o teu conhecimento, Senhor, e aquilo que é a vida humana. Nós cremos a Deus que esta palavra, ela é poderosa, porque ela pode nascer até mesmo na rocha. Nós cremos a Deus que todo o intento do inimigo é tentar atrapalhar, ou tentar dificultar a proclamação do teu evangelho. Por isso, oh Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te clamamos, oh Deus, que a tua luz venha a brilhar e que as trevas se dissipem. Oh Deus, que a tua palavra encontre abrigo em cada coração. E que hoje, Deus, o teu poder se manifeste de forma tal que toda a obra do inferno, toda a obra da carnalidade, toda a obra do inimigo, toda a obra de demônios caiam por terra para que o nome de Jesus Cristo seja, Senhor, glorificado e exaltado neste lugar. Faz a tua obra de poder, oh Deus, não apenas na vida daqueles que aqui estão, mas aqueles que nos assistem, Senhor, que o teu poder se manifeste, que a tua palavra os alcance, que o nome de Jesus venha, Senhor, ser proclamado com autoridade e poder, e todos aqueles que lutam contra Ele, batam em retirada, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado nesta noite, Deus. No nome de Jesus, nós oramos e clamamos. Amém, Senhor. Eu quero convidá-los a meditar na palavra de Deus a partir de uma história que li, contado por um pregador do Evangelho, no século passado, chamado David Kizinski. Além de um grande pregador da palavra de Deus, ele era alguém que vivia a experiência do ensino das Escrituras, um profundo estudioso das Sagradas Escrituras, principalmente do Novo Testamento. e ele conta uma história muito interessante, que eu quero tentar ler parte dela para os irmãos, acerca de um homem que o procurou, um jovem, no escritório onde ele trabalhava como capelão de universidade. E quando ele estava ali atendendo, chegou um jovem, disse para ele, meu nome é David Hunt. E ele, naquele momento que se apresentou, entregou uma revista Timing para aquele pastor, e essa revista, a capa, falava sobre aquilo que era o crime organizado que tomava conta da região de Nova York e que tinha como líder um homem chamado Luke Luciano, um ítalo americano. E nessa revista, em particular, havia ali um desses pequenos artigos inseridos, a foto desse jovem chamado David Hunt, que o havia procurado. E ali o título dizia sobre aquele jovem, o homem misterioso associado a Luke Luciano, o Lutiano. E este jovem começou a contar a história da vida dele. Criança no subúrbio de Nova York, tinha fascínio intenso pelo poder, e quando ele tinha 19 anos, ele disse a si mesmo que haveria de possuir o poder a qualquer custo. Então ele começou a procurar aonde ele poderia viver essa experiência de ser respeitado, admirado, e de ter as pessoas sob o seu julgo, sob a sua autoridade. E ele descobriu que havia um lugar onde ele poderia fazer isso, e que dominava aquela região onde ele morava, chamado de máfia. E aí ele começou a tentar se envolver com a máfia, e tentou chegar perto desse homem chamado Luke Luciano. E naquela hora, naquela época, ele era um dos homens mais poderosos do mundo, porque ele estava na cidade mais rica do mundo, e vivendo como aquele que dominava todas as esferas de poder a partir da corrupção. E como a sua missão era o poder, ele decidiu ficar ao lado daquele mafioso. E aprender aquilo que seriam os segredos do poder. E de alguma forma, ele conseguiu entrar, conseguiu se aproximar, e tornou-se associado daquele grande mafioso, e terminou-se tornando-se o seu homem de confiança. E não era sem motivo que ele tornou-se o seu homem de confiança. Porque naquele momento, ele descobriu, naquela época em que ele servia a esse grande líder mafioso, ele descobriu que o final do terceiro Reich tinha consigo aquilo que era a mudança de alguns homens, que praticavam o que era conhecido como magia branca. E ele, então, resolveu conhecer mais sobre isso, e buscar saber aonde estavam estes líderes, que influenciaram o império de Hitler durante tanto tempo, aqueles que viviam a experiência da famosa magia branca, os pais da magia branca. E ele descobriu que eles estavam morando no Peru, nas regiões mais distantes, dentro daquilo que era a Amazônia peruana. E ali ele tentou se aproximar destes homens. Então, ele começou a buscar conhecimento nos mestres da chamada magia branca, que guiava, até então, aquela época do começo do século XX, o grande líder do nazismo chamado Hitler. E, então, ele foi para lá, começou a falar com estes líderes, entrou em contato com eles, começou a participar destas reuniões, daquilo que eram as iniciações da escola, da magia branca, e se envolver com estes encantos que davam a ele o conhecimento dentro do espiritismo. E, quando, de repente, ele estava em um quarto de um hotel, e ele sentiu uma presença. Uma presença quase física. E, para muita gente, talvez para pessoas como eu, que viveram a vida toda dentro de uma igreja evangélica, isso possa parecer algo absurdo. Mas, estes dias, eu estou descobrindo muitas coisas sobre a minha mulher que eu não sabia. Por exemplo, eu descobri que ela nasceu de sete meses. Eu sabia que ela era apressada demais, mas não sabia o motivo. Então, eu descobri agora, depois de 32 anos de casados, que ela nasceu de sete meses. E, aí, ela estava falando que teve uma época da vida dela, na família dela, envolvida com o espiritismo, e ela estava na casa, ainda criança, quando a entidade foi buscar ela na sala da casa para que fosse lá atrás onde eram realizadas as cerimônias. Alguma coisa que fosse corpórea, visível. E, essa era a ideia desse homem naquele momento. Como que algo visível, uma coisa que ele poderia dizer, ou perceber e definir, entrou naquele quarto de hotel e começou a aproximar-se dele. E, a sensação que ele tinha de que aquele homem estivesse, aquela imagem, ou aquela entidade, estivesse tomando conta dele, tomando conta do corpo dele, fosse entrando nele. E, aí, ele começou a entrar em desespero, porque ele começou a perceber que, de fato, aquele poder que ele queria ter, era exatamente o oposto, era alguém que assumiria sobre ele o poder. E, ele perderia o controle, perderia o controle de tudo. E, aí, ele ficou assustado com aquela situação, e, embora nunca tivesse sido um cristão, ou tivesse tido uma experiência real com Jesus, mas, ele lembrava que frequentou a escola bíblica dominical, e, ele lembrava de Jesus, ele ouvia falar do poder de Jesus, então, ele começou a gritar pelo nome de Jesus, a clamar pelo nome de Jesus, e pedir para que o Senhor o livrasse daquela situação, o tirasse daquela situação. E, aí, ele começou a sentir medo, aquilo que estava ali desapareceu, ele arrumou as malas, correu desesperadamente, foi para o aeroporto, pegou o primeiro voo que poderia levá-lo de volta aos Estados Unidos, e, quando chegou ao Texas, resolveu ficar num motel, escondido. E, aí, ele começou a tentar entender o que estava acontecendo, e, ele não conseguia lembrar e não conseguia entender o que estava acontecendo. E, ele estava ali, completamente confuso, daqui a pouco, o telefone tocou, o sujeito do outro lado do telefone, chamou ele pelo nome, deu-lhe uma mensagem, enigmática. E, aí, ele começou a pensar na mensagem, pensar, e, aí, ele disse, se eu lembrasse a outra coisa que eu ouvi lá dos mestres, da magia branca, eu poderia entender essa mensagem. E, aí, ele não conseguia lembrar de novo, toca o telefone, diz o nome dele, ele disse, olha, a parte da mensagem que você não está conseguindo lembrar, é essa. E, aí, ele ligou, falou com a pessoa que ligou para ele, disse, peraí, quem é você? E, aí, a pessoa do outro lado disse, vocês são muito estranhos, quem sou eu? Eu sou um guarda de uma prisão aqui nos Estados Unidos, aqui no Texas, estou ligando para você, tem um senhor idoso, que me deu cem dólares para que eu ligasse para você e falasse isso. E, aí, ele me deu mais algum dinheiro para que eu ligasse novamente para você e dissesse o resto da mensagem para você. E, aí, ele desligou e ele percebeu que ele estava cercado por aquilo. E, ele queria informações antes de desligar, melhor, ele perguntou, quem é? Como é essa pessoa? E, aí, o guarda descreveu aquele homem e ele descobriu que era o mesmo homem com quem ele tinha tido contato lá no Peru, aquele que havia iniciado ele nessa realidade da magia branca. E, aí, ele entrou em desespero, não sabia quem procurar, começou a tentar ver alguém que pudesse ajudá-lo a sair daquela situação. E, aí, foi quando descobriu aquela universidade cristã, tinha um homem que atendia ali, ele disse, então, eu vou até esse homem, procurou o pastor, a cozinha que chegou lá e foi falar com ele. E, aí, ele disse, olha, pastor, eu estou vivendo isso, e mostrou a revista, mostrou aquilo que era o histórico da vida dele, e foi falando tudo o que estava acontecendo. E, aí, ele disse, pastor, eu quero que o senhor saiba que eles não estão me deixando em paz. Aonde quer que eu vá, eles estão me seguindo, eles estão aqui. Eles estão nesse lugar. E, aí, naquele instante, o pastor que disse para ele, olha, eles estão neste lugar. Eles vieram até aqui com você, David. Mas, eles não vão sair daqui com você. Porque nós vamos tomar uma posição agora no nome de Jesus, tomar a autoridade que o nome de Jesus tem, e nós vamos agora confrontar essas forças do inimigo, e eu quero dizer para você que eles vão ser derrotados, eles vão deixar a sua vida, porque chegou aquele que é mais forte do que eles, aquele que é o verdadeiro, valente, que tem toda a força e poder, que é Jesus. E eles vão ser expulsos da sua vida, vão sair da sua vida, e eles não mais vão ter poder sobre você. E, aí, ele orou com aquele homem, clamou o nome de Jesus sobre aquela vida, o senhor o libertou, e, depois de algum tempo, David Hunt se tornou um grande evangelista, e um grande missionário, trabalhando na área de libertação, nos Estados Unidos. essa história mostra que a gente precisa entender algo muito claro. Há uma realidade no mundo espiritual, há uma realidade que você não pode negar, e ela está agindo nesse tempo, de forma a trazer dor, sofrimento, escravidão, ruína. Nós temos um mundo que vive debaixo de grande opressão maligna. E nós precisamos entender que a única forma de vencer este, que se apossou daquilo que é a realidade do mundo. A palavra de Deus fala isso. Jesus diz que este mundo a ele pertence. Jesus vai dizer que ele domina esses mundos. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo tem esta realidade sobre as suas mãos. Ele vai dizer a Jesus que foi dado os reinos da terra a ele. Ele está agindo nesse mundo. E nós precisamos entender que essa realidade espiritual, só pode ser vencida no poder do nome de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Não adianta você achar que essa é uma questão, de que você vai se comportar bem, isso não vai chegar até você. Hoje pela manhã eu falava sobre isso. Além da possessão, você tem a opressão. Você não precisa ser amigo de Satanás, para ter ou viver aquilo que é a experiência de opressão. Eu já cheguei em um lugar, em uma casa, onde eu senti a opressão do inimigo ali. Você não precisa ter algum tipo de relacionamento, para ser perseguido por Satanás, para viver a tentação, a provação. Ele existe, ele age de muitas maneiras. E a forma de vencermos tudo isso, é crendo no poder de Jesus. Esta é a maneira que ele nos ensina. Não tente amenizar a situação. Não tente aliviar as coisas, porque elas são como realmente são. É isso aí mesmo. Quem contou esta parábola, não foi o pastor Russo, não está aqui por causa de algum... Não, quem contou esta parábola foi Jesus. Foi ele quem disse isso. E aí, pastor, como nós enfrentamos essa realidade? A primeira coisa que nós precisamos entender, é que se nós queremos viver uma vida de vitória sobre as forças do maligno, sobre as obras de Satanás, sobre as ações do inferno contra a nossa vida, nós precisamos fazer uma aliança com Cristo. Nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho não é simplesmente libertar alguém ou tirar o mal da vida de alguém. É muito mais do que isso, é um compromisso com Deus. É uma aliança com Cristo. É aquilo que é viver na dependência do Senhor. E essa realidade, ela é demonstrada de um modo muito claro no verso de número 23, quando ele diz, aquele que não está comigo é contra mim. Continue, e aquele que é comigo não a junta, espalha. Ele estava dizendo que, quer queira você ou não, você precisa estar certo de qual lado que você se encontra. E aí eu quero dizer para você, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo, olha, não tem campo neutro. Não existe área onde o inimigo não está agindo. Não existe uma realidade que você diz, bom, eu gosto de Jesus, eu gosto da mensagem, ele foi um grande filósofo, como alguns tentam dizer, um grande mestre, certamente não conhecem sobre pedagogia, ou não sabem o que é ser mestre, quando diz que Jesus foi um grande mestre, eles não entendem o que estão dizendo, porque, se alguém diz que é um grande mestre, falando que eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, que tipo de mestre é esse, que diz que ele é a solução? Jesus é Deus, ele é Deus, qualquer coisa menos do que isso, é engano, é mentira, é tentativa de desviar-nos da verdade e do evangelho, Jesus é Deus. E aí não existe esse lugar neutro, e aí você fica dizendo, não, mas eu gosto da mensagem, não, eu sou neutro, não, Jesus vai dizer, não, você não é neutro, você tem um lado, você está de um lado, você escolheu um lado, não, eu não escolhi, o fato de você não escolher, já é uma escolha, você escolheu um lado, ou você está do lado de Jesus, ou contra ele, ou você constrói com ele, ou destrói, o que ele está fazendo, você tem um lado, não existe um lugar em cima do muro, naquilo que é a realidade espiritual, ou você está com Cristo, ou você está contra ele, ou você entregou a sua vida a ele, ele dirige o seu viver, ele guia os seus passos, ele orienta a sua vida, ele guia você naquilo que é o desejo dele, a vontade dele, os propósitos dele, ou você está contra ele, essa é a verdade bíblica, há só dois tipos de pessoas, os que constroem, e os que destroem, os que a juntam, e os que espalham, é somente esse tipo de pessoas que existem, não existe outra, você não pode ser neutro em relação a Jesus, porque não, porque ele é radical, ele está dizendo com isso, que ele é radical, ele diz, olha, eu não fiz um convite doce a ninguém, o meu evangelho, não é algo palatável, para este mundo, o mundo que Jesus veio, rejeitou a sua mensagem, rejeitou os seus discípulos, todos eles morreram de forma trágica, então como essa mensagem era agradável, porque eles foram perseguidos, durante mais de 300 anos, a grande maioria deles, lançado aos leões, nos lugares de espetáculos, do império romano, alguns foram feitos de tochas humanas, tocaram fogo neles vivos, porque que eles viveram essa realidade, se o evangelho é uma coisa tão doce, tão agradável, então por que as pessoas queriam destruí-los? O evangelho de Jesus é radical, ou você está com ele, ou está contra ele, e ele diz, olha, isso é uma questão de aliança, isso é uma questão de comprometimento, essa não é a questão momentânea, não é aquele momento, que você simplesmente tem a ideia, de que não, olha, alguém vai orar, e isso vai sair da minha vida, não, o objetivo não é esse, Jesus Cristo vai dizer, que precisa, não apenas tirar o diabo da vida, tirar o satanás, daquilo que é o agir na sua vida, tirar as ações inimigos do seu viver, mas encher a sua vida do Espírito Santo, essa é a realidade do evangelho, não é simplesmente fazer, com que você tome um analgésico, como você toma para a dor de cabeça, você tira a dor de cabeça, mas não tira aquilo que causa a dor de cabeça, a libertação, sem a vida cheia de Deus, é a mesma coisa, você tirar o demônio da vida de alguém, e deixar vazia, a Bíblia diz, que o estado dele, será sete vezes pior, é assim que acontece, a segunda coisa, que esse texto nos mostra, é que ele estava falando, de algo que tem a ver, com a decisão, de viver, uma experiência de amor, em Cristo, essa aliança, ela não é feita, a partir daquilo que é, a capacidade do homem, mas ela é feita, a partir daquilo que é, a obra de Cristo em nós, quem pagou o preço, da nossa união com Deus, foi o próprio Deus, morrendo na cruz, quem garante, esta aliança, não é a nossa palavra, mas a palavra de Deus, que permanece para sempre, foi ele, que selou, com a sua vida, a aliança conosco, por isso, nós precisamos, ter uma vida, de relacionamento, com Deus, em amor, e como se dá isso, Jesus vai falar, no verso 28, antes, felizes, são aqueles, que ouvem, a palavra de Deus, e a obedecem, ou lhe obedecem, e aí, eu gostaria, que você, olhasse, para aquilo, que é a palavra de Deus, nos diz, lá no evangelho, de João, no capítulo, de número, 14, capítulo, de número 15, João vai falar, exatamente, sobre esta, realidade, da obediência, a ele, e ele vai dizer, capítulo 14, verso 15, se vocês, me amam, obedecerão, os meus, mandamentos, e aí, ele diz, o que é que acontece, se nós estivermos, vivendo essa experiência, de amor, dessa união, com ele, ele diz, no verso 16, e eu pedirei ao pai, e ele lhes dará, outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, quem é esse, que estará conosco, para sempre, o Espírito, da verdade, o mundo, não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele, vive, com vocês, e estará, em vocês, e ele termina, dizendo, no verso 18, não, os deixarei, órfãos, voltarei, para vocês, quando a gente, vai no capítulo, de número 15, nós vamos, ver aquilo, que ele, estava falando, sobre, essa realidade, que Deus, nos dá, ele diz o seguinte, verso, de número 14, do capítulo 15, vocês serão, meus amigos, se fizerem, o que eu lhes, ordeno, outras versões, o que eu, lhes mando, já não, chamo servos, porque o servo, não sabe, o que o senhor faz, em vez disso, eu, tenho chamado, de amigos, porque tudo, que eu vi, do meu pai, eu lhes tornei, conhecido, vocês não me escolheram, mas eu escolhi, vocês, para irem, darem fruto, fruto, que permaneça, a fim, de que, o pai, lhes conceda, o que pedirem, em meu nome, este, é o meu mandamento, amem-se, uns, aos outros, Jesus, estava dizendo, que era um relacionamento, de amor, com ele, a aliança, com Deus, não é a aliança, do medo, a aliança, com Deus, não é porque, eu tenho medo, do diabo, então, eu vou ter, uma aliança, com Jesus, não, a aliança, com Deus, é a partir, do amor, que eu tenho, por aquilo, que ele fez, na minha vida, é a experiência, de Maria, Madalena, da qual saiu, sete espíritos, malignos, e ela chorava, aos pés de Jesus, ungiu seus pés, com o guento, Deus, o adorava, de forma, verdadeira, autêntica, total, completa, o que era isso, era uma atitude, de amor, não era o medo, dos espíritos, que havia saído dela, era a gratidão, porque ela encontrou, que verdadeiramente, a amava, Jesus Cristo, quando a palavra, de Deus, chega para nós, dizendo-nos, acerca da obra, que Deus faz, da libertação, que Deus realiza, da transformação, que ele faz, na nossa vida, é importante, que você saiba, que o que deve, nos conduzir, a viver, essa experiência, com Jesus, é a certeza, de que nós, somos amados, por ele, e que nós, o amamos, acima, de todas as coisas, uma vida, de libertação, não é uma vida, de alguém, apenas, que, tirou, dessa pessoa, aquilo, que era o mal, mas, uma vida, liberta, é aqueles, que vivem, na dependência, do Espírito Santo, de Deus, o apóstolo, vai dizer, porque, onde, habita, o Espírito Santo, de Deus, aí, há, liberdade, não, adianta, você, achar, que você, não vai, passar, por isso, vai, porque, porque, o inimigo, ele, continua, agindo, nesse mundo, trazendo, toda, a forma, de escravidão, e pecado, ele, vai, se levantar, contra você, se você, está começando, na vida cristã, saiba, que ele, vai, se levantar, contra a sua vida, ele, vai, providenciar, toda, forma, de perseguição, ele, vai, fazer isso, ele, não, vai, aceitar, que a sua casa, se tornou, um lugar, onde se ora, se prega o evangelho, continue, acontecer isso, ele, vai, se levantar, contra essa realidade, ele, vai, fazer, de tudo, para que isso, não, permaneça, mas, e aí, pastor, como é, que a gente, faz isso, ser, transformado, quando, a gente, olha, a palavra, de Deus, lá, em, primeiro, a Pedro, no capítulo, de número, 5, nós, vamos, encontrar, aqui, a resposta, de Jesus, a essa, realidade, verso, de número, 8, do capítulo, de 1º a 5, 1º a, Pedro, capítulo 5, verso 8, em diante, ele diz, estejam alertas, e vigiem, o diabo, o inimigo, de vocês, anda, não andou, ele anda, ao redor, como um leão, rugindo, e procurando, a quem, possa devorar, e aí, ele continua, resistam-lhe, permaneçam, firmes, na fé, sabendo, que os irmãos, que vocês têm, em todo o mundo, estão passando, pelos mesmos, sofrimentos, e aí, ele continua, o Deus, de toda a graça, que o chamou, para a sua glória, eterna, em Cristo Jesus, depois de terem, sofrido, durante um pouco, de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará força, e os porá, sobre firmes alicerces, a ele, seja o poder, para todos sempre, amém. Ou seja, Deus está dizendo, que neste lugar, neste mundo, em todo o mundo, o inimigo, das nossas almas, Satanás, ele anda agindo, mas a forma, de nós lutarmos, com ele, é pela fé, em Cristo Jesus, na certeza, de que temos, que permanecer, firmes, precisamos resistir, devemos estar alertas, vigilantes, essa é a forma, que nós devemos agir, nós precisamos, ter ciência disso, é assim, que nós precisamos, agir, além do mais, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, de outra maneira, de um outro texto, a maneira como, essa obra, é realizada, quando nós, olhamos, por exemplo, a primeira João, capítulo 3, a partir do verso, de número 7, primeira João, capítulo 3, a partir do verso, do número 7, ele diz, filhinhos, não deixe que ninguém, os engane, aquele que pratica, a justiça, é justo, assim como aquele, como ele, Jesus, Jesus, é justo, aquele que pratica, o pecado, é do diabo, porque o diabo, vem pecando, desde o princípio, para isso, o filho de Deus, se manifestou, para destruir, as obras, do diabo, todo aquele, que é nascido, de Deus, não pratica, o pecado, porque a semente, de Deus, permanece nele, e ele, não pode estar, no pecado, porque é nascido, de Deus, e aí, eu quero dizer, para vocês, existe a expressão, pecado, que é o caso, desse texto, e pecados, pecados, são atitudes, pecado, é natureza, aqueles, que são, nascidos, de Deus, tem uma nova, natureza, eles, nasceram, de novo, eles, não tem, mais a natureza, do pecado, não, que eles, não pequem, mas, eles, não, vivem, mais, debaixo, da autoridade, do demônio, de Satanás, e dos seus, asseclas, porque eles, nasceram, de novo, e eles, estão, em Cristo, Jesus, eles, não, tem, mais, uma natureza, do pecado, essa natureza, foi, comprada, por Jesus, pelo seu, sangue, precioso, ele, nos tirou, das trevas, ele, nos tirou, dos domínios, de Satanás, e nos, transportou, para o seu, reino, da maravilhosa, luz, trazendo, sobre nós, libertação, então, nós, não, estamos, mais, como, escravos, porque, nós, somos, livres, em Cristo, Jesus, nós, temos, uma nova, natureza, e aí, a palavra de Deus, vai nos dizer, o seguinte, capítulo 5, de 1 João, ainda, e, ele, vai nos dizer, verso, de número 18, sabemos, que, todo aquele, que é nascido, de Deus, não, está, no pecado, por quê? porque, a natureza, do pecado, ela, foi destruída, a partir, daquilo, que é o novo, nascimento, ela, foi destruída, nós, não, mais, temos, essa, natureza, e, aí, ele, continua, aquele, que, nasceu, de Deus, Deus, o, protege, e, o, maligno, não, toca, nele, Deus, deu, nos, uma, natureza, que, é, tão, sublime, tão, tremenda, que, é, a natureza, dele, a natureza, espiritual, que, o, maligno, não, pode, tocar, ali, ele, pode, oprimir, ele, pode, perseguir, ele, pode, tentar, ele, pode, provar, mas, ele, não, toca, aquela, natureza, espiritual, da, nova, criatura, ele, não, pode, tocar, ali, a natureza, do Senhor, e, ele, não, tem, mais, espaço, ali, por isso, é, que, a palavra, de Deus, diz, que, onde, brilha, a luz, as trevas, se, dissipam, elas, têm, que, bater, em, retirada, porque, a luz, e, Deus, naquele, lugar, não, permite, que, o, mal, permaneça, então, qual, é, a nossa, preocupação, qual, deve, ser, a nossa, busca, vivermos, na luz, e, Cristo, vivermos, na experiência, da nova, vida, com Cristo, você, só, pode, ter, uma, vida, vitoriosa, sobre, o, pecado, sobre, o, mal, sobre, satanás, sobre, os, vícios, sobre, dependência, sobre, aquilo, que, escraviza, destrói, e, leva, sua, vida, à miséria, ao, pecado, você, só, pode, ter, uma, vida, vitoriosa, se, você, nascer, de novo, em Cristo, Jesus, porque, aí, a, natureza, do, pecado, será, destruída, e, você, será, uma, nova, criatura, para, viver, a, eterna, da, glória, com, Jesus, é, assim, que, ele, nos, trata, ele, sabe, que, só, existe, essa, forma, de, vivermos, uma, vida, vitoriosa, neste, mundo, que, é, dominado, pelas, pecado, é, alguma, coisa, que, sempre, existiu, e, vai, existir, sempre, mas, nós, estamos, vivendo, época, onde, a, iniquidade, tem, tomado, conta, o, que, é, iniquidade, é, quando, você, diz, que, o, errado, é, certo, é, quando, você, faz, uma, lei, dizendo, olha, matar, é, permitido, eu, permito, você, matar, a, partir, desse, momento, a, gente, está, vivendo, a, iniquidade, quando, alguém, diz, olha, você, pode, matar, uma, criança, no, ventre, você, está, declarando, a, iniquidade, sobre, aquela, nação, sobre, aquele, povo, eles, vão, estar, vivendo, debaixo, de, iniquidade, quando, alguém, diz, olha, pode, roubar, eu, já, falei, para os, irmãos, quando, fui, nos, Estados Unidos, lá na Califórnia, tem uma lei, até 900 dólares, você, rouba, e não é preso, se, você, não, praticou, violência, não, bateu em ninguém, não, feriu ninguém, você, pode, roubar, e, ir embora, as, pessoas, deixam as portas, abertas, carros, para, que, as, pessoas, olhem, vejam, que, não, tem nada, para, roubar, não, levam o carro, porque, mais de 900 dólares, aí, eles, podem, ser preso, mas, aí, o que está dentro, ele não leva, você, vai dormir no hotel, eles, deixam lá escrito, olha, deixa a porta do carro, aberta, porque, senão, eles, vão quebrar o vidro, e a gente, não tem responsabilidade, porque, porque, naquele lugar, diz que, roubar, é certo, e, aí, você, está vivendo, debaixo, da iniquidade, nós, precisamos, ter cuidado, quando, a gente, fala, mas, o pecado, sim, isso é óbvio, que o pecado, está em todo lugar, mas, a iniquidade, é quando, as trevas, dominam, sob a força, da lei, diz para você, faça o que não presta, porque, não vai ser criminalizado, por isso, você, não vai pagar, por isso, faça o errado, porque, agora, ele é certo, e, aí, a gente, vê, a iniquidade, tomando conta do mundo, como, a gente, pode vencer isso, quando, a gente, vive a realidade, da nova criatura, em Cristo Jesus, se, nós, não tivermos, debaixo, da graça, de Deus, se, nós, não tivermos, sido, lavados, pelo sangue, do cordeiro, se, nós, um dia, não tivermos, tido a experiência, de sair das trevas, para a maravilhosa, luz do Senhor, se, um dia, nós, não tivermos, a certeza, de que, nascemos, do Espírito, e, somos, novas criaturas, em Cristo Jesus, e, que, nós, estamos, em Jesus, e, por, estarmos, em Jesus, não há, nenhuma, condenação, para, eles, porque, nós, estamos, em Jesus, ele, não, pode, nos, condenar, nós, estamos, em Jesus, e, aí, eu, quero dizer, para você, chegará, o tempo, da vitória, na sua vida, não, tente, achar, que, você, pode, viver, um evangelho, ou, viver, a experiência, de ser, o seguidor, de Jesus, sem, que, isso, lhe, traga, grandes, lutas, muitas, dores, por, querer, viver, debaixo, da luz, de Cristo, saiba, que, isso, vai, acontecer, mas, eu, quero, dizer, para você, algo, que, a palavra, de Deus, nos, mostra, lá, em Romanos, no capítulo, de número 8, que, eu, quero, insistir, com você, quando, chegar, a sua casa, leia, todo ele, aproveite, para ler, esse, belo, capítulo, mas, eu, queria, deixar, para você, a parte, final, que, é, tido, como, o, hino, da vitória, quando, o apóstolo, Paulo, vai dizer, que, diremos, pois, diante, dessas, coisas, se, Deus, por nós, quem, será, contra, nós, é, por isso, que, João, vai, dizer, lá, na sua, primeira, carta, 4, capítulo, 4, verso, 4, que, maior, o que, está, em, nós, do que, o que, está, no mundo, se, Deus, é, por nós, quem, quem, contra, nós, aquele, que, não, poupou, seu, próprio, filho, mas, o, entregou, por, todos, nós, como, não, nos, dará, juntamente, com, ele, e, de, graça, todas, as, coisas, e, continua, quem, fará, alguma, acusação, contra, os, escolhidos, de, Deus, a, Bíblia, diz, que, o, da, apostasia, virá, e, esse, apóstolo, haverá, o, anticristo, de, levar, muitos, seguindo, mas, a, Bíblia, também, diz, que, aqueles, que, são, os, escolhidos, de, Deus, estes, não, podem, ser, iludidos, por, satanás, continua, bíblico, é, Deus, que, justifica, quem, os, condenará, foi, Cristo, que, morreu, e, mais, que, ressuscitou, está, à, direita, de, Deus, e, também, intercede, por, nós, quem, nos, separará, do, amor, de, Cristo, será, tribulação, ou, angústia, ou, perseguição, ou, fome, ou, nudez, ou, perigo, espada, como, está, escrito, por, amor, de, ti, enfrentamos, a, morte, todos, os, dias, somos, considerados, como, ovelhas, destinadas, ao, matadouro, mas, em, todas, estas, coisas, somos, mais, que, vencedores, por, meio, daquele, que, nos, amou, pois, estou, convencido, de, que, nem, a, morte, nem, vida, nem, anjos, nem, demônios, nem, um presente, nem, um futuro, nem, qualquer, poderes, nem, altura, nem, profundidade, nem, qualquer, outra, coisa, na, criação, será, capaz, de, nos, separar, do, amor, de, Deus, quem, está, em, Cristo, Jesus, nosso, Senhor, olha, nestas, coisas, não, precisa, o, mundo, acabar, não, precisa, as, lutas, passar, não, precisa, as, dificuldades, serem, vencedores, nela, já, temos, a, vitória, porque, nós, estamos, em, Cristo, e, nada, nos, separará, do, amor, de, Deus, revelado, em, Cristo, Jesus, nosso, Senhor, essa, é, a, única, forma, de, vivermos, na, face, da, terra, de, forma, vitoriosa, é, uma, pena, que, nós, temos, um, tempo, onde, as, pessoas, vivem, no, pecado, abominam, aquilo, que, é, santidade, buscam, viver, dando, satisfação, dando, reconhecimento, dando, argumentos, para, justificar, o mal, o pecado, o erro, a abominação, e, tudo, que, não, presta, vivem, buscando, zombar, daquilo, que, é, a, verdade, da, palavra, vivem, buscando, viver, na, desobediência, vivem, a, experiência, contínua, de, contrariar, aquilo, que, Deus, fala, e, eles, não, estão, entendendo, que, eles, estão, escolhendo, para, si, uma, vida, de, destruição, pior, do, que, aquela, que, havia, antes, por, isso, queridos, só, temos, uma, forma, de, vivermos, a, experiência, da, transformação, e, do, poder, do, evangelho, é, vivendo, debaixo, da, autoridade, do, nome, de, Jesus, é, vivendo, em, obediência, a, sua, palavra, é, fazendo, aquilo, que, agrada, ao, Senhor, e, estes, serão, felizes, ao, mundo, de, gente, infeliz, mesmo, dentro, das, nossas, igrejas, porque, optaram, por, viver, no, pecado, escolheram, viver, na, desobediência, decidiram, contrariar, o, Deus, Santo, e, aí, não, há, como, viver, a vida, vitoriosa, que, o, Senhor, tem, para, nós, por, isso, nesta, noite, eu, quero, dizer, para, você, nós, estamos, crendo, piamente, que, esse, é, um, tempo, que, não, podemos, voltar, atrás, eu, acredito, que, as, casas, de, paz, elas, devem, continuar, e, devem, se, multiplicar, ir, a, outros, lugares, porque, existe, muita, gente, vivendo, vidas, opressas, debaixo, da, influência, do, maligno, precisando, da, libertação, do, Senhor, e, a, resposta, do, texto, é, clara, só, Jesus, pode, fazer, isso, não, existe, outra, forma, não, existe, outro, caminho, só, através, de, Jesus, por, isso, eu, quero, convidar, você, hoje, a, colocar, a, vida, diante, de, e, pedir, a, ele, que, esteja, fazendo, uma, obra, de, transformação, na, sua, vida, e, na, vida, dos, seus, se, você, quer, de, fato, a, paz, não, a, falsa, paz, do, mundo, porque, o, texto, diz, que, debaixo, da, a, a, de, satanás, havia, paz, a, casa, estava, em, paz, é, falsa, paz, é, a, paz, do, maligno, mas, a, verdadeira, paz, é, aquela, que, vem, quando, Jesus, entra, destrona, satanás, daquele, lugar, e, impõe, aquilo, que, a, sua, soberana, que, é, boa, agradável, e, perfeita, é, isso, que, ele, quer, fazer, na, vida, cada, um, de, nós, nesta, hora, em, cada, família, em, cada, lar, e, eu, quero, dizer, a, você, se, isso, ainda, não, está, acontecendo, na, sua, vida, na, sua, casa, na, sua, família, eu, quero, dizer, a, você, que, é, tempo, há, tempo, há, oportunidade, para, você, permitir, ser, tocado, por, esta, mensagem, ser, tocado, por, este, evangelho, que, faz, mudanças, na, nossa, vida, na, nossa, história, aquele, que, pode, fazer, tudo, novo, Jesus, Cristo, e, que, hoje, ele, faça, isso, na, sua, vida, talvez, você, chegou, aqui, cheio, de, coisas, que, tem, escravizado, machucado, ferido, você, a sua família, a sua casa, mas, eu, quero, dizer, para, você, que, só, existe, uma, resposta, e, a, resposta, para, isso, é, Jesus, Cristo, só, ele, pode, dar, solução, só, ele, pode, dar, a, vitória, só, com, ele, nós, podemos, viver, a, experiência, real, de, sermos, libertos, vivermos, livres, porque, só, verdadeira, libertação, amém? Eu, orar, nesse instante, quero, convidar, você, abaixar, a sua cabeça, fechar, os seus olhos, por alguns minutos, nós, vamos, estar, orando, ao Senhor, nesta hora, Deus, amado e bendito, eu, quero, te agradecer, pela oportunidade, estar, na tua casa, nesta noite, podermos, ouvir, da tua voz, da tua palavra, escutarmos, Senhor, acerca, do teu evangelho, nós, cremos, ó Pai, que esta palavra, ela, nunca, jamais, será, Senhor, pregada, de forma, vã, a tua palavra, ela, tem, o poder, de trazer, nos, a consciência, aquilo, ó Deus, que é, o que são, os teus planos, para a nossa vida, os teus propósitos, por isso, Deus, nesta hora, toca, a vida, e o coração, daqueles, que, precisam, da tua visitação, precisam, do teu toque, precisam, da tua transformação, ó Deus, faz a tua obra, de poder, na vida, dos teus filhos, Deus, aqueles, que aqui estão, e que precisam, de uma experiência, salvadora, com Jesus, ou aqueles, que nos escutam, que hoje, o teu evangelho, Senhor, transforme vidas, que a palavra, do Senhor, que é o poder, de Deus, para todo aquele, que crê, possa hoje, fazer, com que, surjam, aqueles, que são, as novas, criaturas, em Cristo Jesus, seja, tempo, de nascer, do Espírito, Deus, faz a tua obra, de poder, na vida, dos teus filhos, que aqui estão, das pessoas, que estão neste lugar, realiza, o teu milagre, naqueles, que estão ouvindo, essa mensagem, o que ouvirão, em outro momento, mas, que esta palavra, continue, a ecoar, a mudar, e a fazer diferença, na vida, daqueles, que precisam de ti, no nome de Jesus, Deus, para a glória, desse nome, Senhor, é que nós oramos, clamamos, e suplicamos, a ti, Senhor, estas bênçãos, Amém.